Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de comprinhas e recebidos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e bora começar o vídeo. Vamos começar então com comprinhas, tá? A primeira comprinha é esse primer da Bruna Tavares, que tem uma caixa linda inclusive, que eu estou com dó de jogar fora. Mas ele é o BT Hydra Primer, tem alguns primers, eu comprei esse que é hidratante. Ele é um produto hipoalergênico, testado dermatologicamente, aí ele tem 24 horas de hidratação, provitamina B5, aqua bio, livre de silicones e de parabenos, fórmula vegana. Após usar o Hydra Primer, 100% da pele sentiram a pele hidratada. E eu tenho uma coisa pra falar sobre esse primer. Eu tenho uma base aqui que ela é muito mate, assim, muito, muito, muito mate mesmo. E eu usei ela com outro primer e assim, não deu nem meia hora que eu tinha passado. Abriu assim no nariz tudo, dá pra ver as pontinhas do nariz, sabe assim, desses cravinhos. Gente, olha, e eu falei, nossa, essa base é horrível, essa base é horrível e tal. Daí eu fui testar ela de novo, pra gravar um outro vídeo, um vídeo lá pro Instagram. E aí eu tinha comprado esse primer e falei, ah, vou testar. Gente, sério, a pele ficou muito mais bonita com essa base, sabe? Então, eu dei uma nova chance pra base por causa desse primer. Eu sei que tem alguns outros, tem o que é roxinho, tem o que é azul, eu não lembro, assim, de cabeça. Mas esse aqui é o Rosinha Hydra Primer, podem comprar porque ele é maravilhoso. Bom, eu fui na Closet Mix, que é uma loja incrível que tem aqui em Goiânia. Tem um showroom aqui em Goiânia, mas ela também entrega pra todo o Brasil. Vou deixar o site aqui embaixo. E aí, a Thaís, que é a dona da loja, me mandou uma mensagem no Instagram, assim, Raíssa. Chegou um conjuntinho aqui, que é pequenininho, serve em você. Quem me acompanha aqui, lá no Instagram, sabe dessa minha dificuldade em encontrar roupa no meu tamanho, né? Porque eu uso PP, eu uso 34. Nem todas as lojas que falam que é 34, na verdade, é. Então, assim, eu tenho uma sofrida pra comprar roupa. E aí, na hora que a Thaís me ligou, falando, Raíssa, tem uma roupa aqui do seu tamanzinho. Eu fui lá, conferi, e era pra eu comprar uma peça, saí com quatro. E o conjuntinho, gente, é esse aqui, essa camisa. Ela chama de blazer, é um blazer cortado, de manguinha curta. Nessa cor, que é um laranja, mas ele é um laranja mais fechado. Ele é a coisa mais linda do mundo. E tem o shortinho, que é o conjuntinho. Ele é lindo, ele tem um bolso aqui na lateral. E aqui atrás, ele tem um franzidinho, sabe? Que é ótimo pra acenturar aqui atrás. Minhas costas são um pouco fundas. Eu vou botar uma foto de eu usando esse conjuntinho. Mas ele é apenas maravilhoso. E dá super pra usar. Eu já usei essa camisa aqui com uma wide leg, cinto. Enfim, dá pra fazer várias composições. Há peças juntas e as peças separadas funcionam. Também comprei essa camisa. Eu nem ia levar essa camisa. Mas aí eu tava experimentando uma roupa e a Thaís colocou ela por cima. E eu fiquei apaixonada. É um verde, é uma camisa de linho. E ele é um verde clarinho, sabe? Assim, que ficou muito bonito no meu tom de pele. Fora que camisa, gente, nunca é demais. Mas eu tenho poucas, então eu decidi comprar. E eu achei linda essa cor. E eu comprei com essa calça. A calça que eu comprei, ela tá lavando. Porque eu já usei. Mas eu vou botar uma foto aqui de eu usando esse look. E ficou simplesmente perfeito. Ficou maravilhoso. Eu decidi comprar também a calça e a camisa. O bom é que são quatro peças. Mas dá pra usar quatro looks diferentes com essas quatro peças, sabe? Inclusive, quero montar um vídeo lá no meu Instagram. Quero que comenta aqui se você quer. Cinco peças. Porque eu também tenho uma outra calça da Closet. Que é a minha White Leg. E aí eu pensei em fazer um vídeo de cinco peças. Cinco looks diferentes. Pra vocês verem que dá sim. Pra ter poucas roupas no guarda-roupa. E você mesclar as peças que você tem umas com as outras. Lá na Closet também eu comprei um cinto. Eu tava indo embora. Ela tava passando as minhas compras. E aí eu fui lá olhar os cintos. E eu falei, gente, que cinto lindo. Gente, olha que lindo. Esse cinto. Ele é de fivela, metalizada, dourado. E aí é ótimo porque não precisa furar, né? Porque a maioria dos meus cintos eu preciso fazer os furinhos. Esse aqui não precisa porque ele já vem. Aí você bota o negócio aqui. A única coisa que eu tenho que fazer foi cortar. O Hugo cortou o pedaço do cinto. Porque ele tava dando duas voltas em mim. Mas aí a gente mediu, o Hugo cortou. E ficou assim, gente. Eu amo esse cinto, sério. Esse cinto é muito lindo. Eu tava louca num cinto metalizado assim, sabe? Amei. Essas foram as minhas comprinhas. Agora a gente vai pros recebidos. E o primeiro recebidos foi da minha tia. Pra quem não sabe. A minha tia tem uma loja de roupa. E ela faz roupa sob medida. Mas ela também tem umas roupas lá que você pode escolher e comprar. Entra lá no Sagrandela. Ela também entrega pra todo o Brasil. Inclusive, esse blazer que eu estou usando é de lá. Que é maravilhoso. Eu fui fazer uma visita pra minha avó. Ela não é daqui de Goiânia, é do interior. E aí eu fui lá visitar minha tia. E eu vi esse blazer e falei, tia, pelo amor de Deus. Que blazer lindo. Comprei. Tenho várias peças da minha tia. E ela mandou algumas coisas pra mim. Ela mandou essa blusinha. Que eu gostei tanto. Que eu uso ela, assim. Se deixar, eu uso ela todos os dias. Juro. Porque tá muito quente aqui em Goiânia. Então, ela é uma blusa fresquinha, sabe? Dessas que não precisa usar sutiã. Aí você coloca o lacinho aqui. Enfim, gente. Ela é perfeita. E tá super usando esse tipo de material, né? Que ele é franzidinho. Assim, eu não sei o nome. Mas enfim. Gostei muito. E é um verde. Um verde lindo. Olha que lindo que fica na minha pele. Amei demais. Ela mandou também essa blusinha aqui. Que ela é um ombro a ombro. E aí aqui embaixo, ela também tem esse franzidinho pra apertar aqui. Ela também fica linda. Azul. De poá. Perfeita. E ela também mandou mais duas peças. Mas estão lavando. Chamar a Ateliê é o Dení da Alvarenga. As peças são lindas. A maioria dos meus vestidos de festa, eu compro lá. Porque minha tia, ela faz sob medida, né? E como eu falei, né? Ser repetitivo aqui. Que é difícil encontrar o meu tamanho. E ela faz assim, perfeito. A costura é perfeita. Tem uma roupa da minha tia que eu comprei quando eu fui pra praia. Que é esse... Eu não fiz uma saída. Que quando eu postei no Instagram, as pessoas ficaram enlouquecidas. Ela até falou, ai, se eu não fiz um monte de saída de praia depois do seu post. Porque ela é perfeita. Perfeita. E assim, o acabamento perfeito. A costura é perfeita. Enfim. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Amaro, gente. Eu fico tão feliz. Porque vocês viram o último vídeo, né? Sobre a Amaro aqui. Que a Amaro é nossa parceira. E aí, no mês de abril, a parceria continuou. E aí, eu fui lá pegar umas coisinhas. Pra mim, fiquei apaixonada. Na verdade, fui fazer um provador lá pro Instagram. E aí, eu experimentei esse vestido aqui. Que não vai dar pra vocês verem aqui agora. Eu vou botar uma foto. Claro, né, gente? Roupa. É melhor ver no corpo todo, né? Mas na hora que eu vesti esse vestido. Eu tava com uma amiga e ela falou, Raíssa, compra. Ela falou, não tem como você deixar esse vestido aqui. E na hora que eu postei o provador, muita gente falou, você pegou esse vestido, né? Você pegou esse vestido, né? Nossa, esse vestido ficou perfeito. E você, você pegou esse vestido, né? Então, sim. Peguei esse vestido. Ele é maravilhoso. Ele é um tecido que chama... Eu esqueci o nome. Eu vou botar aqui na tela. Mas é muito, muito, muito bonito, sabe? É bem trabalhado. É lindo demais. E isso ficou muito bom no meu corpo. Aqui embaixo, ele tem umas três camadas. O que é ótimo. Porque como eu sou muito magra, esse tipo de vestido, ele dá uma valorizada, entendeu? Eu aumento ali no quadril, que eu não tenho muito. Então, eu amei demais. Cabei trazendo pra casa. Dessa vez, eu peguei sapatos. Porque eu estava precisando. Essa aqui é uma sandália linda demais. E é super confortável. Eu amo sandália assim, ó. Só de enfiar o pé. Eu amo mulha. Eu amo tamanco. Eu amo. Porque eu acho muito mais fácil e prático. Eu tava precisando de uma dourada, assim. Pra enfiar no pé e sair, pra ir pra igreja. Depois da pandemia, eu não consigo usar o salto muito alto, assim, mais. A não ser que seja uma festa, um casamento. Mas, assim, só ir ali no culto. Ir no aniversário. Ai, gente, eu não consigo mais. Quem também tá assim, pós-pandemia. Pós não, né? Porque a gente ainda tá vivendo. Mas, enfim, vocês entenderam. Daí, eu amei que é salto bloco. O salto é curtinho. Ela é dourada. E ela tem os strass. Ai, gente, que é a coisa mais linda. E eu fiquei impressionada com o conforto da sandália. De verdade. Não que eu não acreditava que ela fosse confortável. Mas, eu fui no aniversário esses dias. E eu fiquei em pé um tempo. Fiquei com ela um bom tempo no pé. E, assim, mega confortável. Amei. E, nessa vibe, estava precisando. Peguei esse tênis lindo e maravilhoso. Bom, que eu fui... Eu sempre mostro pro Hugo, né? Falei, ah, então. Eu fiz aqui o carrinho. Me ajudo a escolher e tal. Na hora que eu mostrei o tênis, ele virou... Ele virou pra mim e falou assim... Nossa, compra mesmo. Porque seus tênis estão tudo berto. Eu tô precisando de trocar. Então, sim. Comprei esse tênis. Que ele é maravilhoso. Ele ainda vai lanciar. Mas ele é confortável aqui embaixo. Aqui ao redor ele tem a almofadinha. Ele é confortável. Mas... Meu pé, gente. Meu pé é um pouquinho largo, assim. Então, precisa de um tempo. Até o tênis formar no meu pé e tal. Mas, nossa, eu amei. As cores. Combina com tudo. Com qualquer cor de roupa, sabe? Assim. Por isso que eu escolhi esse. Porque dá pra combinar com vários looks, vestidos, pantacouro. Nossa, enfim. Perfeito. Eu amei demais. Último recebido, gente. Esse não foi um recebido pra mim, tá? Foi um recebido pro Hugo. Só... O Hugo tá bem ali. Por isso que eu tô apontando, assim. Só que mandaram pra mim também. Mas, na verdade, era pro Hugo, tá? Só que aí elas... Enfim, mandaram pra mim. Chegou uma caixona aqui em casa. Da Chili Beans! Gente! Olha isso. Que tá escrito The Batman. Batman! Gente, maravilhoso. Saiu da BBC. A Chili Beans fez uma coleção do Batman, né? Lançou o filme do Batman esses dias. Com o Robert Pattinson. E daí a Chili Beans, maravilhosa, mandou aqui pra casa. Essa caixona. Gente, assim, é uma caixa que dá pra guardar a vida. Vou guardar todos os meus óculos aqui. E aí, na hora que você abre, tá escrito Chili Beans. E tem um monte de coisas aqui embaixo. Vou mostrar agora pra vocês. Cartinha. Oi! Oi! O Batman já chegou e está em uma parceria de tirar o fôlego com a Chili Beans. Pra você aproveitar essa era, colocamos nesse presente especial, nossa coleção assinada por The Batman, um boneco especial da Iron Studios e um presente da Piticas. Sério. Perfeito. Então começamos com uma camiseta da Piticas. Uma camiseta do Batman. Que eu estou louca pra ver o outro vestido. Quer vestir ela não? Vou mostrar aqui. Aqui é a que vai ser escrito Batman. Veio duas caixinhas. Essas caixinhas são muito boas. Eu ganhei a coleção do Friends. E eu amei demais. Aí aqui dentro tá escrito Catwoman. Essa aqui é da Mulher Gato. E ela é vermelhinha assim. E essa daqui que é a do Batman, que é pretinha. Aí eles mandaram mais dois cases de óculos. E esse aqui eu amei. Porque ele é desse. Ele é muito bom pra carregar dentro da bolsa, né? Porque não ocupa muito espaço. E aí na hora que você abre... O óculos está aqui dentro. Esse aqui é o óculos masculino. Que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas olha que lindo que ele é. Esse aqui é o do Hugo. Ele já experimentou. Ele já gostou. Ficou perfeito no corpo e no rosto dele. Esse daqui é o feminino. Que, gente, eu amei. Eu não tinha um óculos grande assim. Olha. Bem... Não. Bem cara de metida. Fala sério. É muito, muito lindo. E aí aqui ao redor tem um detalhezinho dourado. Muito lindo. Esse aqui é da Mulher Gato. Veio também duas dessas cordinhas de segurar aqui. Sabe? Esse aqui é da Mulher Gato. E esse aqui é do... Como é que é o nome dele? Superman. E veio, meus anjos, o relógio da Alerquina. Que é muito lindo. Aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas aqui, ó, tem o set... Quer dizer, gosta de baralho? Como é que é o nome daqui, mamãe? O símbolo do baralho. Símbolos do baralho. Enfim. E aí ele é preto. Nossa, eu achei lindo. E assim, ele é da Alerquina. Mas o Hugo experimentou. E a gente acha que dá pra homem e mulher usar, viu? Não precisa ser necessariamente só mulher, não. Mas assim... Apenas perfeita. Chili Beans nunca erra, né, gente? E essas foram as comprinhas e os recebidos. Nossa, gente, eu me acho tão chique com recebidos da Amaro, da Chili Beans. Sabe assim? Meu Deus, eu sou muito chique. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Sempre que tiver, que eu acumular sem comprinhas e recebidos, eu volto aqui e faço vídeo mostrando tudo pra vocês. Se vocês querem mais detalhes, me sigam lá no Instagram. E por favor, vão lá assistir o Hugo abrindo o recebido da Chili Beans. Porque foi o primeiro recebido dele. Eu falei, por favor, né? Você que tem que abrir. Então vão lá assistir. Eu deixei nos destaques. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário aqui. Qual foi a comprinha ou o recebido que você mais gostou. Manda esse vídeo pra uma amiga, pra um amigo, pra vários amigos, pra parente. Enfim, bora subir aí essa comunidade aqui no YouTube. Um super beijo. E até o próximo vídeo.